Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Vem, vem Dendê me mostrar o que é Lutar de libertação Vem, vem Dendê me mostrar o que é Que luta verdadeira Ir nação para a libertação O novo escravizado e despejado no Brasil Através da rota de Aleman Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Música 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 Música